Eu digo rei, rei, oh, oh Eu grito rei, eu grito rei, eu grito rei Eu grito rei, rei, oh, oh Eu grito rei, eu grito rei Chuchalele, chuchalele, oba Eu quero ver essa cidade balançar Se o chalele, se o chalele, olá Eu quero ver essa cidade balançar Só mais de certo ninguém pode humildar De toda a sabedoria de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacote, veja o bem Eu digo rei, 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 rei Eu digo rei, 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 rei Eu digo rei, 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 rei Eu digo rei, 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 rei Enquanto no chuveiro, todo mal vai espantar Mas a virtude de ruas, a um chuveiro sem parar Nada se fria, o negócio é confiar Fazer fome da alegria, devolvido sem acabar É, 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 é Na dança, dança, tem sapato e cada pé Uma dorinha só não faz verão E com a galera pra cantar em uma letra Eu digo rei, rei, oh, oh Eu digo rei, rei, oh, oh Eu digo rei, rei, rei Eu digo rei, 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 rei Tão bonito rei, tão bonito rei Xarelê, xuxarelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxarelê, xuxarelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxarelê, 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 xuxarelê